Ao setor metalúrgico, dos trabalhadores do calçado aos trabalhadores do metro, dos trabalhadores do arsenal do Alfeite, com quem estivemos ontem e que muitos deles entraram para aquela empresa aos 14 anos e que hoje, com 54 anos, vão sofrer uma penalização de 11 anos. 11 anos vezes 6%, o que significa uma profunda, profunda injustiça. A proposta que trazemos corresponde às promessas eleitorais de que seriam ter em consideração as carreiras contributivas mais longas. A proposta corresponde à concepção de que é necessário um envelhecimento ativo. Um envelhecimento ativo não significa ter que trabalhar 50 anos. O que pretendemos é muito simples. Quem tem 40 anos de descontos não necessita de prefazer 65 anos de idade. Esta consideração de que é preciso trabalhar até aos 67, porque agora, com o fator sustentabilidade, muitas das pessoas terão que trabalhar até aos 67 anos, não pode significar que é este o envelhecimento ativo proposto pelo Partido Socialista. Dirão que não há dinheiro, dirão que não há dinheiro, disseram-nos em junho. Mas num tempo em que em tempo recorde se aprovou um cheque em branco de mais de 20 milhões de euros para a banca e para salvar os bancos, e que são 4 mil euros por cada contribuinte, não há justificação para não haver dinheiro. E por isso retomamos esta proposta que é da Mais Elementar Justiça. Obrigado.